A licenciatura em Geografia e Planeamento Regional compreende um perfil disciplinar em tecnologias de informação geográfica. A geografia é, como sabem, uma ciência do território que sempre se preocupou, quer sob o ponto de vista físico, quer sob o ponto de vista humano, com as características do território, com a organização das populações, das atividades económicas e o Planeamento Territorial procura encontrar não só melhores condições para as populações e para as atividades no respeito pelo ambiente e pelas condições de vida das populações. Damos particular atenção a tudo o que tem a ver com geodinâmica e por isso temos a necessidade forçosa de fazer trabalho de campo, trabalho de laboratório, de forma a ligar a componente teórica à componente prática. Estes cursos de banda larga, como a Geografia, permitem ter um acesso ao mercado de trabalho muito mais fácil do que outros cursos mais especializados. Dar aos nossos estudantes uma mais-valia competitiva muito forte no mercado de trabalho, nomeadamente no empresarial, que é precisamente aí que se encontra atualmente a maior e a mais vasta gama de trabalho possível para os futuros geógrafos da Universidade Nova de Lisboa. Escolhi este curso porque era dos melhores que eu consegui encontrar, a proximidade entre alunos e professores é excelente e em termos de ensino a complementariedade de cadeiras é excelente. A proposta que vos fazemos é de que no final do curso a Geografia Humana tenha contribuído para a aprendizagem daquilo que realmente conta, fomentando o pensamento crítico fundamental num processo de formação académica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto